O bicho pegou ontem à noite para o lado do São Paulo. Se o Corinthians foi desclassificado por o do interior, ele agora foi a vez também da equipe Tricolor ser desclassificada com empate em 0x0 no tempo normal, com chances boas, inclusive essa bola no travessão aí na primeira etapa do jogo, mas não deu para o Tricolor. Ficou no empate em 0x0 e nas penalidades foi desclassificado também pela equipe de Diadema, que faz aí o seu quarto campeonato paulista e na quarta edição de sua participação desse campeonato da primeira divisão consegue chegar, portanto, ineditamente às quartas de final e agora à semifinal e vai enfrentar a equipe do Bragantino. Olha, o São Paulo tentou, viu Samuel, ditou o ritmo aí do jogo, mas esbarrou na defesa do Água Santa que complicou muito a saída de bola do time da capital e se segurou aí na hora que precisou dentro da área. O São Paulo perdeu o Galopo aos 18 minutos com uma contusão no joelho e ainda não se sabe ao certo a extensão dessa lesão e por quanto tempo o Galopo vai desfalcar a equipe São Paulino para os próximos torneios. De toda forma, no jogo foi sentida muita falta desse jogador que tem sido uma peça-chave, principalmente o goleador da equipe, goleador aí no campeonato paulista por parte do Tricolor. Infelizmente, com a saída dele, o time perdeu um pouquinho do seu poder efetivo no meio de campo para o ataque e aí as coisas ficaram mais difíceis e o empate foi consolidado em 0x0 sem gols de ambas as partes. Nas penalidades, aí a coisa ficou complicada, né? O Água Santa começou a cobrança aproveitando, o São Paulo também. Na segunda cobrança, a equipe da capital acabou perdendo nos pés de Alisson. Ele acabou dando chance aí para o goleiro defender aí essa, aliás, isolou a bola, né? A segunda pênalti do Mendes que foi defendido, ele acabou isolando essa bola. Depois as cobranças foram alternadas e o goleiro Rafael conseguiu fazer uma boa defesa na quinta cobrança do Água Santa, que era decisiva justamente para que pudesse ir para as alternadas. E foi o que fez o grande goleiro do São Paulo, o Rafael conseguiu defender a quinta cobrança da equipe do Água Santa. A gente vai ver agora essa cobrança aí, ó. Bola defendida pelo grande goleiro do São Paulo, o Rafael, botando o São Paulo de novo no jogo. Depois mais duas cobranças alternadas e aí foi a vez do Mendes fazer a sua cobrança. Isso mesmo. O Água Santa fez a sua cobrança de número seis. A gente vai vê-lo agora aí na tela do JR23. Isso aí é a cobrança do São Paulo, né? Conseguindo levar para as alternadas. O Água Santa faz a sua cobrança, elevando aí para seis gols. E aí chega a vez do São Paulo. Cobrança também fazendo aí a sua vez. E aí vai o Água Santa. Cobra e a vez do Mendes fazer a decisiva cobrança para o São Paulo, que acaba sendo defendida pelo goleiro Igor, que foi muito ovacionado e foi eleito também o jogador da partida. Ele já tinha sido colocado como o provável MVP antes do término do jogo. E aí, com a vitória nas penalidades, então, foi eleito o MVP dessa partida que o São Paulo fica, portanto, nas quartas de final do Campeonato Paulista. E a gente vai ouvir o goleiro do São Paulo, Rafael, sobre o apoio da torcida ao longo desse período todo no Murumbi, ontem também no Allianz Parque e também a derrota do clube diante da equipe do Água Santa. Até ele fala aqui com a gente. Fala aí, goleiro Rafael. Frustração, é claro. A gente queria muito ser campeão. A gente sabia da dificuldade, mas precisávamos ter passado. A chateação, né? A gente sai com isso. A gente pede desculpas ao torcedor. Nós fizemos o nosso melhor, mas infelizmente não foi o suficiente hoje para sair com essa classificação. Mas eu acho que é sofrer essa derrota, mas a partir de amanhã já começar a trabalhar. É um recomeço. Nós temos muita coisa para continuar. Tem muita coisa boa. É claro que a derrota vem para apontar muitas coisas, mas a gente sabe do nosso potencial e vamos agora continuar focando nos próximos campeonatos. Tem muita coisa boa para vir e nós vamos continuar fazendo o nosso melhor. Todo o Campeonato Paulista eles fizeram, lotaram, encheram nossa casa, o tempo inteiro apoiando e a gente só tem que agradecer e hoje pedir desculpas por essa eliminação. Todos estamos chateados e mais por eles que merecem tanto títulos, vitórias. Então o torcedor pode ter certeza que nós estamos fazendo o nosso melhor. É claro que não gostaríamos de sair com essa derrota, mas vamos continuar trabalhando, buscando melhorar, aperfeiçoar e fazer o nosso melhor para levar alegria para eles. Porque o nosso intuito aqui é poder fazer o nosso melhor dentro de campo e dar alegria para eles. É uma desclassificação complicada realmente que mexe a bala como foi a do Corinthians com relação ao torcedor. Muita gente descontente, as organizadas do Corinthians fazendo manifestações aí com relação à direção de futebol do time. E agora com São Paulo também as pressões começam a aparecer, o julgamento sobre o trabalho do técnico ex-goleiro Rogério Senne. Mas é a vida que segue, não adianta chorar o leite derramado. Agora é seguir para frente, parabéns ao Água Santa, parabéns também aí à equipe do Ituano que desclassificou o Corinthians. Esses dois times fazem as semifinais. O Ituano enfrenta o Palmeiras e agora o Água Santa classificado para enfrentar a equipe do Bragantino. Bom, é a primeira vez nesse século XXI, desde os anos 2000, que apenas um time da capital chega às finais do Campeonato Paulista e é o Palmeiras. O Santos não classificou-se para as quartas de final e pelas quartas ficaram o Corinthians e São Paulo. E agora dois times do interior vão fazer uma semifinal e o outro vai para lá fazer junto com o Palmeiras a outra semifinal. Portanto, o Palmeiras, o único grande do Estado de São Paulo nas semifinais do Paulistão 2023.